Estamos em Marcelino Ramos para fazer um convite muito especial para você e para falar sobre um encontro de lideranças que vai acontecer no dia 21 aqui na cidade. Quem vai explicar para nós é o prefeito do município e também o vice-prefeito, que é, né, prefeito, vai ser debatido um assunto que a população está aguardando, que é o asfaltamento da ERS 126. Fala um pouquinho da importância que tem esse trecho aqui para a população. Pessoal, quem está nos ouvindo aí sabe e a gente tem a convicção, as duas regiões, a região do Alto Uruguai, a região Nordeste, os prefeitos aqui da Amal, os prefeitos da Munor, todas as duas regiões, não somente os nossos municípios aqui de Marcelino, quanto o município lá de Maximiliano, sabem da importância que tem esse asfaltamento da ERS 126. Essa rodovia, ela vai trazer muito desenvolvimento para as nossas duas regiões, para todo o norte do Rio Grande do Sul. Temos o apoio da Amal, da Munor, da reintegração do norte gaúcho. Teremos aqui no dia 21 de julho um grande ato de mobilização de todas as autoridades, políticas, empresariais, pessoal da agricultura, pessoal do comércio, da indústria, enfim, todas as pessoas, a dona de casa, você todo que está me ouvindo aí, venham para esse evento que é 21 de julho. Nós já fizemos um trabalho muito grande junto com a reintegração do norte gaúcho, com a Amal, com a Munor, com os prefeitos das duas regiões, lá em Brasília, com os deputados federais, com a bancada gaúcha, com os nossos deputados federais, com os senadores da República, para que destine um recurso de uma emenda de bancada, para que a gente consiga ver a conclusão dessa importante rodovia, que é a RS-126. Por aqui passa progresso, passa desenvolvimento, e falo mais do que isso, por aqui passa saúde, porque a ambulância que vem lá de Maximiliano, daquela região, ela precisa ir para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim, precisa passar por aqui. A saúde, a educação, o ônibus de estudante que vem de lá, vai estudar nas universidades de Erechim, os estudantes passam todo dia nessa estrada de chão. Então, essa estrada, ela representa a saúde, ela representa a educação, e ela representa o desenvolvimento para essas duas regiões. Então, é muito importante essa nossa mobilização, nós mostrarmos esta força. Temos a presença confirmada, já no dia 21, do senador da República, de alguns deputados federais, deputados estaduais, do diretor-geral do Dair, e outras autoridades mais, muitos prefeitos vão vir aqui, vereadores, a comunidade em geral, devem participar desta grande mobilização, que teremos agora, no dia 21 de julho. É numa sexta-feira, a partir das 14 horas, aqui no Balneário do Água Cermais. Muito bem, lembrando que a TV Bom Dia vai fazer a transmissão ao vivo, de todo o evento, e a população, né, vice, também pode interagir, pode participar, pode comentar sobre esse assunto, né? Isso mesmo, a ideia é que a TV Bom Dia vai interagir, vai estar junto, vai conversar com todos, vai saber do que está acontecendo, vai estar no dia, o dia inteiro aí, quem tiver da região, que participe, que interaja, e converse, e peça as coisas para nós, quanto mais gente participar, melhor, né? Nesta rodovia foram investidos muitos milhões de reais pelo Estado. Você veja essa grandiosa ponte que tem aqui, e logo à frente tem mais uma outra ponte maior do que essa, ainda que divide os municípios de Marcelino e de Maximiliano. Corte de rocha feito. Logo à frente ali você vê guarde-reio na beira da pista, ou seja, é muito dinheiro que o Estado já investiu nessa rodovia e não está dando retorno, porque não tem o pavimento, não tem o asfalto. Então nós precisamos que seja colocado o restante do recurso para haver uma obra concluída. Uma obra que já foi iniciada, já foram feitos pontes, foram feitos cortes de rocha, muito dinheiro investido aqui já. Precisamos finalizar isso com mais o recurso necessário para nós vermos essa obra concluída e o desenvolvimento por aqui passar. Anote aí na tua agenda, 21 de julho, é aqui em Marcelino Ramos, a partir das 14 horas. Vamos todos aqui mostrar a nossa força e a necessidade desta obra para toda a nossa região. Vamos lá! Com certeza! Então você vai acompanhar mais informações ao longo da nossa programação e o que nós tivermos, né, prefeito? De novidade, a gente anuncia para você.